E o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, garantiu hoje a liberação dos recursos para a Polícia Federal no orçamento deste ano. Nós estamos querendo garantir que durante este período excepcional de até 180 dias, a Polícia Federal funcione independentemente da crise política. Porque a única pressão eventual que a Polícia Federal pode sofrer nas suas operações é a retenção dos recursos para as operações. A Polícia Federal, ela recebe ordens da Justiça. E a Justiça que determina as operações. E aí o Ministério não tem como, não tem nenhuma ingerência nisso. Agora, para fazer as operações precisa de dinheiro.